Neguinho da Beija-Flor tem motivos de sobra para estampar o sorriso no rosto. Está recuperado de um câncer de intestino. No programa de hoje, ele canta a música nos braços da comunidade e fala do caos que é o sistema de saúde público no Brasil. Não tem médico, não tem equipamento, não tem remédio. Que são coisas que são garantidas pela Constituição. Ou seja, todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria ter. Pode ser um sentimento de... O que o povo pode fazer para ajudar? Porque pagar imposto, teoricamente, todo mundo paga. Todo mundo paga. E, logicamente, que a saúde vem do que é arrecadado nos impostos. E todo mundo quer ver o seu dinheiro aplicado, né? Não dá para pegar dinheiro e rasgar. Eu acho que o povo teria que... Principalmente a solução imediata. Os mais favorecidos financeiramente Teriam que fazer um fundo para os menos favorecidos. Toda a fonte de recursos do sistema único de saúde são os tributos, né? Então, assim, é a partir do dinheiro da população, né? Que tem os recursos para poder implementar todas as políticas de saúde. E na oncologia é exatamente isso que acontece. A partir dos tributos, a oncologia, por ser de alta complexidade, ela vem... Os recursos são federais, vem do Ministério da Saúde para o... As secretarias de Estado e as secretarias municipais, para que possa haver toda a terapêutica, né? Que não se inclui só a questão do medicamento, mas várias... Ou radioterapia, cirurgia, diagnóstico, enfim. Várias outras questões que estão envolvidas. Você acha que falta também um pouco de boa vontade política para que a saúde do Brasil... A França é um dos países mais desenvolvidos do mundo e tem um sistema modelo de saúde pública. Lá, quem fica doente decide se procura um clínico geral ou se vai direto a um especialista. 60% dos franceses são ligados às seguradoras públicas de saúde. O restante da população tem planos de saúde especiais e contribuem com apenas 0,75% dos salários às seguradoras. A política é comum deixar até de lado, porque politicamente, se o Brasil quiser, o político daria um jeito na situação da saúde no país. A vontade política, ela é extraída muito do compromisso social que esse gestor tem internamente. É um compromisso social de honestidade, de humanidade, de preocupação com o outro. E, acima de tudo, de saber que o dinheiro, aquele dinheiro, aqueles recursos públicos, são recursos públicos, são recursos do povo e eles têm que ser geridos da melhor forma possível, de forma mais eficiente possível, em prol desse mesmo povo que é dono desse dinheiro. Emergência, pronto-socorro, é tudo. Você só consegue o atendimento se estiver quase morrendo. Falta método, atendimento em certos hospitais. Como a gente vê, os hospitais superlotados aí, sem atendimento, falta recursos. Isso daqui a gente paga. Nós que trabalhamos, pagamos. Para a hora que a gente precisa, a gente é tratado igual cachorro, animal, descaso. Vai ter médico para oftalmologia às 19 horas hoje. Tem gente desde uma hora, hein? E plano de saúde? Você falou que você tem o seu plano de saúde, que você aproveita o plano de saúde. E plano de saúde é um problema na justiça. Porque às vezes o plano de saúde, a pessoa fica doente, o plano de saúde vai lá e não cobre. No seu caso, não aconteceu isso agora. No meu caso, eu tive a felicidade de ser uma pessoa pública. Então, a pessoa pública, o microfone vem até ali. Eu tenho mais... Mais voz. A minha voz é boa, vai muito longe. É igual aquela história do amor, vai buscar queimando longe. Quando eu bato o cartão lá, o cara olha assim e diz assim... Não, nós comprimos. Mas olha, é o fulano, é o Neguinda Veja-Floro. Mas você sentiu isso durante o tratamento? É o Martinho da Vila. É o... O cara vai para a televisão, pode gritar que tem plano de saúde e não cumpriu. Aí cobre. Rapidinho. A minha voz tem ela. Mas provavelmente você deve conhecer pessoas que passaram por situações onde o problema não foi resolvido. O último plano de saúde não foi atendido. E aí, a sensação, como é que é? Só de perigar, não ter... Correr o risco de não... Ah, esse tratamento, esse tratamento que você precisa, não, o plano de saúde não vai cobrir. Porque é pago, é um serviço que é pago. Ou seja, além de pagar a saúde pública, que deveria ter acesso, você paga um... Um plano de parte... Suplementar. E muitas das vezes você é ludibriado, porque você lê o contrato, não é... Tem. Mas aí existe a vírgula, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, que já desvirtua... Não, mas aqui você... Não estou dizendo que você tem. Poderá ter esse poderá... O poder complicado. O mais é que é o problema. Não, você tem o plano de saúde, você tem o direito, então, mais... É o mais. O mais é que combina. Voltando para a música, você fala que saúde e amizade realmente não tem preço e eu estou melhor do que mereço. É bem um desabafo, seu. É bem um desabafo. Por quê? Saúde... Por exemplo, se eu tivesse... Adquirido uma grande fortuna com a música, se fosse necessário, eu teria gasto tudo para ficar bom do câncer. E, amigos, é porque eu tive a felicidade de ter, assim, a solidariedade de todo o povo brasileiro nas orações, nas rezas. O samba também serve para chamar a atenção para essas questões, essas questões sociais? Não, não. Como é que você vê isso refletido, assim, nas comunidades? A samba já foi marginalizada há bem pouco tempo passado. Canta samba era pecado o capital, mas hoje até a sociedade despida em sua vaidade. Canta samba quando chega o carnaval. É, samba é... Inclusive, é o meu porta-voz. Você fala tudo o que você quer por meio... Exatamente, porque eu não tenho coragem de falar para você, eu falo através da música.